Gata de macuba, vela preto, vela azul Quem mandar nessa porra? Gucu, gucu Quem mandar nessa porra? Quem mandar nessa porra? Quem mandar nessa porra? Quem mandar nessa porra? Gata de macuba, vela preto, vela azul Quem mandar nessa porra? Gucu, gucu Gata de macuba, vela preto, vela azul Quem mandar nessa porra? Gucu, gucu Gata, 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 gata Gata de macuba, gata, gata de macuba Cuba, vela, preto, vela, azul Quem mandar nessa porra? Vucu, vucu Quem mandar nessa porra? Quem mandar nessa porra? Quem mandar nessa porra? Vucu, vucu Quem mandar nessa porra? Canta de Macuba, vela, preto, vela, azul Quem mandar nessa porra? Vucu, vucu Canta de Macuba, vela, preto, vela, azul Quem mandar nessa porra? Vucu, vucu Canta, 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 canta Canta de Macuba, canta, canta de Macuba Vucu, vucu Pucu